É isso aí minha galera, ainda bem que você veio, esperei você a tarde toda e você veio chegar agora rapaz Então vamos nessa, deixa eu pegar aqui, bota no esquadro aqui direitinho ó E aí vamos nessa, essa aqui é o famoso Lula Molusco Então bora nessa, primeira parte olha só Retira aqui as nadadeiras, traseiras, olha aí, remove com a pele Tem muito mistério não Olha só, remove a pele também, olha Ó Isso aqui é rapidinho, vou fazer um pouco lento para que vocês peguem aí, comentem no vídeo Caso queira que eu também indique, ensine a limpar algumas outras espécies Estou aqui disposto Vamos nessa Tirei a pele aqui ó Olha só Essa nadadeira aqui também ó Não se perde não, não perde não É que nem boi Tudo se consome Ó, tirando a pele aqui também nessa parte ó Olha só Tá copiando aí Então vamos nessa Tira a pele daqui da outra Dessa outra nadadeira Deixa eu pegar a faca aqui Porque a escorregadia Tem pessoas que não comem essa parte não Mas Lula não se perde nada não irmãozinho Você perde nada Essa parte Olha só Sem cortes Sem cortes Logo logo vou fazer um outro vídeo Comentem aí Olha só Ó, já A nadadeira Agora A Remover a cabeça que você segura aqui no corpo Mete o dedo aqui assim ó Vendo uma coisa assim Puxa ó Com cuidado Segura Não aperta Puxa Puxa pra vir As vísceras Olha só Ó Tá vendo aí Ó Aqui veio As vísceras A parte mais limpa A parte A parte mais limpa A parte mais fácil de limpar É essa aqui Essa aqui É simplesmente Tira o dedo aqui ó Tem uma Uma Tipo uma pena Olha só Ó Ó Tô vendo aí Transparente ó É molinha Ó Isso aqui Os mais velhos Dizem que serve pra remédio Pra asma Cansaço E aqui agora O lá praticamente já tá limpo aqui ó Aí tem pessoas Que preferem Cortar em anéis Assim Entendeu? Mas a forma pra você limpar melhor É você cortar Ela aqui Que você continua limpando ela Ela ainda tem uma Uma gosminha aqui Entendeu? Olha só É só fazer Só raspar ó Com a faca Tá vendo? Aqui a lula está limpa Depois limpa com vinagre Como queiram Olha só Aqui Aí tem pessoas que cortam Em tira Fica bonitinha Olha só Tira Parecendo batata frita Mas quando ela recebe a temperatura Ela não fica assim Ela se retosse Tá vendo aí? Como eu pesco Eu uso dessa forma aqui Eu ia pra pescar Mas aqui agora é pra comer Outro sabor E aqui ó Essa forma aqui Que é Pra comer Olha só Ó O tamanho que você prefere Pronto Aqui já está Pode passar sal Da forma que você Preferir o tempero que for E pra dentro Pra lá que vai Agora vou Limpar a cabeça Ah Não como Rapaz Isso aqui é gostoso demais Aqui não perde nada não Aqui a boquinha dela O O Aqui é o jato que Que saiu o jato de água E aqui ó Fica o dente dela Ó Onde ela se alimenta Essa parte aqui Você aperta aqui a cabeça Um pouquinho ó Pega no dente aqui ó Ó Já saiu o bico Ó O dente que ela tem aqui Tá fora já Tá vendo aí Removeu Tá Não como a cabeça Rapaz É coisa boa Perde não Você pega aqui ó Olha só Perto do olho Pronto Aqui está Pronto pra consumo Aqui não tem mais nada Aqui Sujeira nenhuma Tem as ventosas As ventosaszinhas aqui e tal Mas tá tranquilidade Comenta aí no vídeo Quem não for inscrito Se inscreve aí Dessa força Aqui agora Essa parte Aqui tem um saquinho aqui Da tinta dela Você pega a parte aqui assim ó Olha só Perde nada Mano ó Aqui você vai tirar o O Os intestinos dela Tá vendo Aqui é a sujeira Tá fora Joguei lá fora Aqui agora ó Só tem o olho E essa partezinha assim Pronto Aqui Já foi Aqui não come Pronto Outra parte da lula A maioria das pessoas Como o tamanho O tamanho que preferir Tem pessoas que deixam Até desse tamanho mesmo Ela é bem menos Borrachuda Do que O polvo Pronto Olha só Quem não for inscrito Galera se inscreve Deixa seu Deixa seu like Estamos juntos Olha só Vou cortar logo aqui Porque vai ser fritinha Gostosa Não vou preparar Não vou fazer um vídeo Preparando não Tô cansado Cheguei do mar agora E aí Olha só Quem gostou Curte Comenta Quem não gostou Comente Que eu posso melhorar Cada vez mais E aí tá A lula Olha só Isso frito Com cachaça Ou independente Com guaraná Com o que Que seja Isso é gostoso demais Olha pra isso Agora muito cuidado Ao fritar Tem umas dicas Porque Eu mesmo faço Eu fervento Ela primeiro Com cebola Que ela evita De ficar pocando Porque ela poca muito E O óleo voa Por dentro do rosto Onde quer que seja Então é isso aí galera Muito obrigado Até a próxima Quem não for inscrito Se inscreve Deixa seu like Ativa o sininho De notificações E ó Se você não gostou Também da mesma forma Muito obrigado Por assistir o vídeo Até o final Valeu galera Um abraço